Você é isso, uma beleza imensa Toda recompensa de um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma No céu de minha alma é ternura em mim Você é isso, estrela matutina Luz que descortina um mundo encantador Você é isso, parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Você é isso, parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Paz do meu amor Uma beleza imensa Uma beleza imensa Toda recompensa Paz do meu amor Paz do meu amor Paz do meu amor Lágrima que é pura Paz do meu amor